Minhas amigas ficavam olhando, assim, pro cantor, tipo... Geração capricha, né? Meu, gente! Vocês estão pensando o quê da vida de vocês? Eu já uso logo o óculos. Vocês estão se cruzindo, cara? Não tem essa, tá olhando pra mim toda. Muita gente tá em cima de você? Não, pô. Quase ninguém, poxa. Por quê? Não sei. Ela é muito sério, né? Sério. É uma cara não penetrada. Como esses ouros não... Não vem, assim? Oi, oi. Com ouro, sabe? Tipo, você usa ouro, né? Tipo, ouro, sabe? O colar de ouro, né? O dente é de ouro. Chama a atenção, né? Você tá se sentindo atraída. Para, Ana, para! Eu sabia que ela vinha com essa! Gente! Eu, hein? Eu só tô falando só, sabe? Você que é superadúltera. Todo dia ela quer trair namorada. Eu achei que eu ia falar adulta. Eu já tava concordando. Você que é superadulta. Mas ela é adúltera mesmo. Todo dia ela quer trair namorada dela. Eu, hein, que idiota. Nossa, é um convidado. Você não tem o menor respeito, né? Amiga, para de fazer. Convidado novo aqui, cheiroso, sabe? Convidado cheiroso. Não! É que ela tá ficando falando essas coisas, me deixando... Já tá querendo abrir, né? É. Brinca muito. A blogueirinha tenta abrir o relacionamento dela todo dia. Todo dia vem uma pessoa nova aqui, ela tenta. Saco, gente. Vai, não pode falar nada. Vai, amiga, continua a sua entrevista. Não, tu me perguntei, né? Porque às vezes, tipo... Pô, a pessoa vira cantora. Cantor, né? Tipo, começa a vir, né? Chegar assim, sabe? Gente, se jogando. É, não, é sério. Você é muito grossa com nossos convidados. Ela é cheirosa. Eu com ela, com ele, fui meca simpática, tá? Foi simpática por quê? Você é muito... Ai, cara, tu é uma periguete, sério. Que louca. Tu ia? Tu faria? Não, não. Hoje, hoje, não. Hoje tu não faria? Não, porque eu tô cansada. Ai, tô trabalhando. Mas ela é cheirosa ou não é, não? Cheiroso. A gente também. É. Eu, se eu não levantar o braço... Né? Se eu não levantar o braço... Enfim, gente, agora vamos para os próximos convidados, gente. Maravilhosos. Com vocês, Carlinhos Maia e Vitor Fernando. Aê! Fecha. Fechado. Lá, lá, lá. Você me ensina... Olha que coisa legal. Ela já estava ensinando. Você me ensina, blogueirinha, a blogueirar. E eu te ensino a interpretar. Vai que a gente está juntos em Verdades Secretas 3. E aí, o convidinho. Agora, até o final, a glória te traz para a travessia. E faço contato, tá? Porque faço contato para a minha equipe. Eita! Já estamos nesse lugar? É, da minha equipe, né? Lógico que eu tenho uma equipe grande até. Passo contato da minha equipe, que aí a gente conversa, sabe? Você não é assim, pai. Você falou não. Não é assim. Você não falei que não. Eu quero sim, sabe? Você topou a Dutério em todos os episódios. Aí hoje você não quer. Pô, Ana, para com isso. Não, é porque ontem eu quase apanhei, para começar por aí, né? É, ontem ela quis comissão na minha neve. Gente, eu estou sabendo de tudo. Aliás, não se fala de outra coisa neste Rock in Rio. Ó, o Romulo está botando a boca na blogueirinha, hein? Cadê? Aqui, ó. Ah, louca! Ai, eu estou muito sem graça. Gente, o boy da Blu. Ai, o boy da Blu, tadinho. Para, hein? Para, não fala. Não, ela é solteira. Não, não é. Eu, hein? Gente, calma. Ai, eu não sei o que fazer, amiga. Gente, mas sabem que Global não pode ser casado, não pode ser namorado, não pode, né? De onde você diz isso? Ai, porque assim... Como é que é a história? Volta aí, volta. Mas você é casado há quanto tempo? Eu? Casado? É, casado em mim. Doze? Doze anos. Tentou para a Globo. E tem um filho de seis. Mas você tentou para a Globo, você já era casado? Não. Então, aproveitou tudo antes de ser casado, né, gente? Porque Global é assim. Um dia está bom, um dia está bom. A gente não morre depois de casa, não. Então, a gente só curte de um jeito diferente. É, amiga. A minha mulher é um escândalo, você já viu? Não, sim. Ela é uma coisa. Mas eu estou falando, tipo, de namoro, entendeu? Polêmica, mídia, essas coisas, sabe? Ah, porque essas coisas... Isso é aproveitar. Não, eu entendi o que ela quis dizer. Essas coisas dão uma impulsionada. Não, mas é sério. Tipo, a gente quer... Global é assim, sabe? Namora com um, termina, logo já supera. Por que ator supera rápido? E atriz também. Porque ator e atriz se envolvem muito nos papéis. Eu fico assim, juro, eu fico chocada com pessoas tipo Rômulo, que são casadas e permanecem em seus casamentos. Porque tem muita gente que se envolve de corpo e alma e aí vai casando, vai namorando e desnamorando, namorando e desnamorando. Mas aí é que dá. Isso é uma coisa que eu falei... Acho que eu nunca falei isso, hein? Isso é uma coisa que acontece que a gente erra, às vezes. Porque quando você tá gravando, quando você tá filmando, quando você tá numa peça de teatro, você, obviamente, traz todo o seu background, ele ajuda você na construção do personagem. Mas, cara, você tem que entender uma coisa. Tem que separar, né? Você tem que saber que a hora do corta, ela é pra dizer assim, ó, acabou a técnica. Você não é mais... Você não precisa mais ser aquele personagem. Mas é muito difícil. Porque se você vacilar, cara, você vai deixar tudo que você tem de sentimentos, você vai colocar no lugar errado, com a pessoa errada. Mas não é difícil, tipo... Não se ganha o pão, não se come a carne. É isso, mas é muito difícil, cara, você te ligar. Nicolibals com mais uma pérola na noite! Pérola de Nicolibals. Mas se você tá solteiro, não é difícil, tipo... Pô, fiquei com um beijo técnico, e aí, tipo, me deu vontade de pegar. E aí sempre acontece. Mas é mesmo. Entendeu? Isso sempre acontece, sabe? Eu acho que deve ser difícil, né? Eu acho que não. Eu consigo separar bem. Mas não é uma questão. Eu sou atriz, né? Tipo assim, eu consigo separar trabalho. Dá um selinho no Romulo, dá, vlogs. Já ensaio pra Verdades Secretas. O quê? Dá um selinho nele. Obrigada, viu, lindo? E hoje ela não dorme. Ela não vai tomar banho, gente. Eu vou reassistir o Verão que você quer fazer hoje. E eu vou embora, que é o som do Alipa. Vai, dá play. Blankies! Vai lá, toma drinks por nós, Romulo. Beijo. É, tchim, 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 tchim. Tchau. Parabéns. Beijo. Fofo, querido. Tá passando mal, você tá cagada? Não, amiga. Eu, hein? A Pabllo no... Você tá esperando ele sair daqui, né? A Pabllo no palco, né? O Dígito falou pra comentar. Tchau. Beijo. Beijo. Pronto, já foi. Você tá poderosa, blogueirinha. Ai! Olha a carinha. Nossa senhora, gente. Meu Deus. Saiu, vai, amiga. Nossa, gente. É sério, eu tô toda molhada aqui, amiga. Nossa, gente. Não pode fazer isso, a gente tem que me avisar antes. Eu também não sabia. Amiga. Se eu soubesse, eu tinha te avisado. Eu, hein. Pra você... E o pior é que quando eu tenho interesse, eu fico muito sem graça. Quando eu não tenho, eu falo, sabe? Porque é brincadeirinha. Agora sim, gente. Quando você começa a rir muito, eu já sei que ela tá nervosa, sabia? Você pegava? Você pegava? É casada, amiga? Não, acho que nem eu, hein. Eu ia nem saber. Nossa, gente. Nossa, tô com calor. Acho que eu tô na menopausa, gente. Que eu tô. Nossa senhora. A equipe inteira, que eu não percebi. Eu tava nervosa, não, amiga. Amiga, quando ele veio falar comigo no primeiro dia, eu olhei pra ele, né. Aí quando ele me olhou, eu fingi. Aí depois ele me olhou de novo. Contou um, dois, três. Isso. Aí eu olhei, aí eu acho que eu sei que é ele demais. Aí, tipo, ele viu que eu olhei. Aí ele, pra mim, assim, é... Nossa, eu sou muito seu fã, viu? E ele alisou meu braço. Amiga, eu quase caí. Eu subi os pelinhos da perna toda. Nossa, total. E nesse dia eu não tinha depilado. Hoje eu depilei até. E aí, foi. E depois ele... Aí tá, né? A equipe inteira que tava atrás de mim. Ai, Blogueirinha, nossa. Olha quem falou com você. Que eu não sei o que vai ser. Gostou da... Aí eu fiquei nervosa, entendeu? Aí hoje ele me aparece aqui. Você tem noção? Tem que te ver. Amiga, nossa senhora. Acho que foi o primeiro convidado que falaram ao programa da Blogueirinha. Esse foi o primeiro hétero, mesmo. Esse, entendeu? Aí, amiga. Nossa senhora. Ai, gente, nossa. E a gente tava falando disso. Eu fiquei nervosa aqui. Eu não consigo desenvolver, entendeu? A gente tava falando disso. Bonzinho, lindo demais, né, amiga? Fofo, muito fofo. A gente falou de quê? O querido, Rômulo. A gente tava falando de héteros que você tinha entrevistado. Foi. Ai, verdade. E ele apareceu na hora. Eu não sabia. Você sabia? Você sabia real? Eu não sabia, amiga. Eu também não. Não sabia mesmo, você tava mentindo. Não sabia. Amiga, tem pauta aqui pra ele? Não tem, não sabia. Não tem, entendeu? Vocês já estavam planejando isso? Nossa. Olha só. Direito ao falando que tem uma surpresa pra gente. Foda, gente. Vocês acabam com a gente. Não, mas ele é um fofo, um querido. Nossa, eu fico tão plena, nem sei. Será que eu tenho algum problema? Total, muito talentoso. Acho que eu tenho algum problema. Um grande talento deve ter. Tem, né? Tem. Um grande talento mesmo. Tá. Bom, vamos chamar mais convidados. Vamos. Você tá bem pra continuar o programa? Nossa, eu bebi. Lembra que eu falei pra você que tava forte? O que você achou do show do Alok, Blog? Ah, eu acho ele um gostoso, amiga. Amiga, ele é cansado. Ah, tá. Eu acho o Alok um gostoso. Ah, por que não? Ontem ele tava lá na plateia. Ah, é porque ele mete um bigodés, né, aqui. Ele tem um bigodés. Gosto muito, pô. Gosto do bigode? Porra, não tem jeito, cara. Eu vou... Eu mergulho no bigode. Talvez um pouco. Ah, tá. Quem sabe de vez em quando eu me baixe uma brisa. Ah, tá. Ah, é uma fluidez. É. Eu sou solda, galera. Eu adorei esse show. Você viu, Blu? Não vi, não fui pra com o mundo. Não, foi Mara, foi Mara. Mara. Aí depois entrou o Xamã. Pô, gostoso. Foi top. Nossa, muito lindo, né, ele. Porra, tá louco. Você pegaria o Xamã? Ah, eu não sei. Ah, o blogueira. Não sei. Ele te pegaria. Será? Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Corre pela boca mioda. Hoje que eu vim com esse negócio, eu não tô falando de pegação. Ontem que eu vi mais masculina, ninguém queria falar de pegação comigo. Não, amiga, ontem... É por conta dos seus seios. Ontem você não veio masculina. Ontem você veio super bonita, mas é que você veio numa vibe mais... É. Hoje você tá mais... Sim. Seios. Total. Tchau. Tchau.